Thalita, quer puxar alguma pergunta aí da galera? Eu tenho um superchat aqui sobre relacionamento, assim, bem aleatório. Josseu de Silva falou, Caramba, Bolivão, você já se apaixonou por uma amiguinha sua? Amiguinha várias. Amiguinha só bilhinha, mas eu não fiz nada com ela. Amiguinha várias. Eu costumo ficar com mais as pessoas que eu conheço do que umas meninas que eu conheço na balada e tal. Então, acabo ficando com as amigas. Mas você já caiu na friendzone, Bolivão? Ah, eu sou a própria friendzone. Mas assim, como que é o nome dela? Eu sei, é o Josseu de Silva. Mas a menina não sei mesmo. Pera aí, o Josseu falou que... Ah, é o Josseu. O Josseu tá apaixonado pela amiga. E aí, ele pediu um conselho sentimental pro Bolivão. Ele queria namorar, mas não tem atração por ela? É isso que ele falou? Exatamente. Valoriza muita amizade. Ele é uma amiga, mas... Mas não tem atração? Namoraria, mas... Mas se ele não tem atração, por que ele quer namorar? Continua amigo. Cara, Bolivão, você tá vivendo aqui o que a gente vive todos os dias no canal. As dúvidas que a gente não consegue entender. É assim, por exemplo, namoraria, acho que de tanto que ele gosta da pessoa, da companhia dela. É, deve ser. Então você já tem a companhia dela. Se eu, de repente, você não tem vontade, atração física, por que você quer namorar? Você já tem a melhor parte que esse amigo. Você não vai ter briga, vai ter DR, fala a verdade. Não, é que você não namora um inimigo, né? Exatamente. O básico de qualquer relacionamento. Você nunca vai namorar um inimigo. Mas às vezes tem que entender o que é amizade, o que é relacionamento. Porque às vezes a pessoa é só sua amiga. Ela não... É, os caras tem que acostumar a ter amiga, né? É, tem um probleminha da pecinha, o plugin da amizade não vem instalado. Ah, e porque às vezes você tem uma amiga, ela é tão legal, ela é tão incrível, ela é tão gata. Em algum momento, principalmente quando você bebe uma, é difícil você não querer dar as bitoquinhas, né? E aí a pessoa fala, você é tão meu amigo, isso acaba com a vida de uma pessoa. Eu tava pensando aqui, eu tava pensando aqui numa parada que eu fiquei curioso. Bolivão, tem umas tiete do Bolivão? Tem Bolivete? Tem Bolivete? Maria Bolívia? Uma a cada dois anos aparece no Instagram falando que sonhou comigo. Eu falei, pô, que pesadelo. Eita, gente, tu chorou? Ela não, eu transar de máscara. Você engaja nessa? Me pediram uma vez, eu falei, não, mas eu já passo mal, imagina fazendo exercício físico. A máscara é sagrada, Bolivão? Eu ia começar a rir, né? E a pessoa não ia ser bom pra ela também. Eu falei, não, não esquece essa ideia. Porque o Rudy já falou que já fez coisa imitando gente, né? É mentira, o Rudy só inventa. É mentira dele. Você imagina ele trazendo com ele igual no Xambuco? Pô, não. Acha pica apontada pro céu. Acha gostar, oi, aói, 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 aói. Não dá, né? Gente, beijo, Rudy Landucci. Rudy Landucci. Eu prefiro você aqui. Obrigado. Obrigado.